Tem que ter fixo né mano, tem que ter, tem que ter o, aquela porra lá, o coxo lá, aí os caras falavam mesmo, papamaique não sei o que lá, não sei o que lá, junho lá, papamaique não sei o que lá, e os caras começaram uma ideia, eu falei, deixa eu ver se alguém me escuta mano, aí eu falei, boa noite, boa noite, nada, mas nem o sinal, nem a poeira, cacete mano, aí eu fiquei escutando, era cinco e meia da manhã, que eu levantei para tomar água, tá ligado, eu falei, tomar água aí no barato, aí deu uma ligadinha rapidinho, quando eu liguei mano, falei, cara, não acredito, cinco e meia da manhã os caras não queriam ver, aí tinha o tal de Rafa lá de Minas Gerais lá, tinha o rapaz de gente, todo da aparecida do Norte, Piracicaba, a pinta da manhã, guava, só o cara de loja mano, aí eu fiquei escutando, escutando, bom dia, bom dia, bom dia, alguém me escuta por aí, Maurício de Itaquera, bom dia a todos. Bom dia, alguém me escuta? Ô Gordinho, tá escutando o cara aí, acontece o cara aí, Gordinho, se você estiver escutando aí. Bom dia, Gordinho, bom dia, um abraço a você, teu colega por aí, você escuta Maurício aqui de Itaquera, bom dia, um abraço a todos aí, positivo. Tá falando, pô, é, Marcelo de Itaquera, qual que é a do irmão aí que não deu pra pegar direito aí, desculpa aí a munhecagem nossa aí, um bom dia pra nós aí, tá bom, por aqui Tubarão, Ferreira de Vasconcelos, juntamente com o Gordinho da CT, lá da cidade de Tiradentes, Fala, meu querido, prossiga. Positivo, Tubarão, bom dia, um abraço, é Maurício aqui de Itaquera, testando o HT na borrachinha, tá bom, Tubarão? Copiou aí? Bom dia, um abraço, Tubarão. Tá, tá, tô escutando, pô. Fala, Maurício, fala, é Maurício de Itaquera, tá na borracha. Fala, Maurício, escutei aqui, bem escutado aqui, pô, esse HTzinho aí é bom, hein? É bomzinho esse HT, bicho, eu também tô de HT aqui, pô, só que eu tô portátil aqui pelo, por base, velho. Tô operando por base, ele, falou, Maurício, mas o seu tá chegando bem aqui, pô. É porque onde o Gordinho e Mora tem uns morros pra chegar lá, pô, por isso que não chegou ainda. Mas aumenta a potência um pouquinho aí, Maurício, aperta o botãozinho em cima do HT aí e fala de novo pra ver se ele te escuta aí. Manda um abraço pra você aí, Gordinho. Positivo, Tubarão, é, tô de borrachinha, tô testando um HT aqui, tá bom pra você aí, né? Minha transmissão tá boa, né? Tá, pô, tá feita de escala, pô. Tá feita de escala mesmo aqui, ó, pô. Você escutou agora, Maurício? Chegou, né, correu, velho. Então, Maurício, chegou legal aqui, pô. Tá chegando aqui, afinal de escala, pô. Uma data aí, você dá borracha, velho. Será, mano? Que lugar que você tá de taqueando? Prisitinho, hein? Ô, Tubarão. Procede. Né, então, tô aqui na, perto da estação Bonifácio do trem, cê conhece, né? Tô na borracha, tô com o Icon I2 GXAT aqui, tô testando pra ver se tá bom, hein. Tá bonzinho a modulação, né? Positivo, hein, tá de parabéns aí, pô. Tá, tá chegando legal mesmo, hein, mano. Rapaz, esse HTzinho e Con aí é nervoso mesmo, hein. É igual do que o Gordinho passou pra mim aqui, pô. É em Con também, pô. Esses HT é nervoso, mano. Só que o meu, o Gordinho fez a palitada aqui, colocou eles 10 watts. Falou, Maurício? Agora, cê aumentou a potência um pouquinho, hein, Maurício? Que parece que aumentou mais aqui, pô. Tá colando o bebê, o barato aí. Fala de novo aí, Maurício. Positivo. Não, eu tô... É a posição, né? Eu tô com 7 watts. Esse HT tem 7 watts de potência, mas é a posição aqui. Tá melhor pra você agora aí o áudio, tá bom? Chegou limpinho aí, dá pra copiar 100%? Positivo? Positivo, hein? 100%, velho. Escutou ele aí, Gordinho? Ah, positivo. Pra mim tá chegando, eu tô nojo, gente, hein. Tô aqui na cidade do Grilho, Tiradentes. Falou, Maurício, bom dia, um abraço pra você que tá me ficando aí. Esquenta a cabeça aí, não, rapaz. De ficar falando aí na borracha, ou até já mal. Aqui é uma coisa tudo peixezeiro, hein? Aqui eu falo com indicativo, eu passo indicativo, eu falo de todo jeito, hein? É que eu sei lá, né? Positivo, escutei sim, hein? Tá chegando às 5 pra mim, porque eu tô na borracha, mas chegou bem, vim. Tá bom aí a estação do colega aí. Mas beleza aí, Tubarão. TKS aí, tá bom, amigão? Eu vou ficar só na coruja aqui, que tem outras coisas pra fazer aqui, mas valeu aí, hein? Mas tá, a gente conversa ao 100% aí, tá bom? TKS aí pela contestação, pela reportagem aí, pelo apoio, hein? A gente se fala mais depois da tarde, tá bom, Tubarão? Tenha um bom dia aí, fica com Deus aí, TKS, a você e o Gordinho aí. Bom dia pra você e fica com Deus aí a todos, tá bom? TKS, hein, amigão? Ah, positivo aí, falou Maurício, positivo aí, Paulo. Nós que agradecemos aí, pô. Nós que agradecemos aí sua presença aí no 466 aí, falou Maurício. É aí o que o Gordinho falou, velho. Aqui é só dar lucro, velho. Na frequência é só lucro, hein? Falou, Maurício. DKS aí também, aí, pô. Precisão. Se precisou falar, coloque nas 600 aqui, que é nóis, pô. Falou, Maurício. Bom serviço aí pra você aí. Mas você vai trabalhar, né? Tá trabalhando aí na segurança do trem? É do trem, é. Falou, Maurício. Bom dia pra você aí, meu querido. Bota sempre aí. Você vai voltar à tarde aí pra fazer mais uns testes e não está aí, pô. Fala, Gordinho. Prosseguimento. Falou, tchau. Um abraço aí. Bom trabalho. Vocês também. Tchau. 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 Tchau.